Música 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 Nós estamos aqui em Settiba, vendo um pagode aqui, rolando direto aqui na praia de Settiba Aliás aqui, não é Settiba, é Settibinha No final da praia de Settiba aqui, em Settibinha Vai do Bosco, o canal do Nair Bosco do Youtube, é isso aí. Vai do Bosco, o canal do Nair Bosco do Youtube, é isso aí. Vai do Bosco, o canal do Nair Bosco, é isso aí. Vai do Bosco, o canal do Nair Bosco, é isso aí. Vai do Bosco, o canal do Nair Bosco, é isso aí. Vai do Bosco, o canal do Nair Bosco, é isso aí. Vai do Bosco, o canal do Nair Bosco, é isso aí. Vai do Bosco, é isso aí. Vai do Bosco, é isso aí. Música Bom, nós estamos aqui em Setiba, na região Setibinha, conhecida como Setibinha aqui, no município de Guarapari, no Espírito Santo. Música Hoje, em janeiro de 2011, 2011, aí está o pessoal aqui do pagode Euripusai, Barra Euripusai, em Carapina, Sérgio de Santo, aqui em Setibinha. Setibinha. Setiba fica além daquela parte ali, daquela pedra lá. Lugar que o pessoal tira aqui para fazer um churrascinho, reunir com a família e tudo mais. Euripusai, em Carapina, Sérgio de Santo, aqui em Sérgio de Santo, aqui em Sérgio de Santo, aqui em Sérgio de Santo. Olhem aqui, amigo. Ei, ei, dá tchau, tchau. Dá tchau, tchau, tchau. Tchau. Bastou na praia, passou na praia. Dá um sorrisão, solta. Tchau. Falou, Paulista. Filinha dele. E aí, caiu, caiu. Música 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 Música